Música Boa noite. Em São Paulo a polícia recupera a gravura de Picasso que tinha sido roubada da administração que na Coteca. Governo e funcionários dos Correios chegam a um acordo para por fim a greve. Fórmula 1, Felipe Massa consegue um ótimo tempo no treino para o GP da Alemanha. Mas é superado no último minuto por Lewis Hamilton. Os dois saem na primeira fila na corrida de amanhã. No futebol, um sábado de gols no Brasileirão. Para ajudar a médica de um treino tradicional na pele. Essa é a parte mais... Já o curanteiro é aquele que trabalha com os meninos, com as mãos. E algumas sugestes que você faz, vão se usá-las e medias de várias formas. Então aí você também reza. Reza o tipo de reza que Deus vai atender. Você vai morar até o seu povo. Precisa. Precisa a reza. A reza. E depois que os meninos chegaram, invadiram nós. Reza. 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 Ninguém anda achando não, ele foi comprar lá na cidade. Baratuba. O que foi que te deu? Me deu, olha aí. Pro menino, ninguém aqui. Não fui pegar, não cristo tudo. Não fui pegar, não fui pegar, não fui pegar. O que foi que te deu? O que foi que te deu? O que foi que te deu? Quem quiser conhecer nação, nós venha dançar os olhos. Olha lá, tá bom. Já sei, é o que me dá. Já sei. Nós do povo da Peba... Nós do povo da Peba... Nós do povo da Peba, nós somos o povo, como é que temos o estado de Ceará, nós somos o estado de Calcaia, que é muito importante com a parede. Temos uma população de aproximadamente 5.800 vinhos, com perspectiva de território para 4.800 hectares. Temos muito... na nossa terra, na nossa terra, onde eu fui governado. Bom dia. Eu sou o Tiago, da aldeia Tabajara, Clataeus. A etnia Tabajara. Nós temos uma dificuldade lá, da nossa terra, na caminhada da luta, que quando meu irmão se mudou para lá no ano passado, a gente teve uma dificuldade dentro da terra. Que meu irmão se mudou para lá em costas de animal, numa varedazinha, numa triada bem pequenininha, para segurar a terra. e... eu fico... Abriu! Pega a cadeira, menino, para tentar! A cidade é segura, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Ai! Pega a cadeira, uau. Mãe. Na feira onde eu fui governador, na feira onde eu fui governador, na feira do mar. Eu saí a procurar uma história muito velha para que eu escrevesse o novo folhete para atingir o sucesso. Foi o que eu estava esperando. Conversando com o Dona, conversando com o Moisés, se ele estava capaz de se assustar quem eles eram, para nós resgatar os nossos direitos, os nossos antepassados. E mostrando onde era a aldeia, pelo documento. O tema capitalista que está aí plantado no nosso meio. Tudo que a gente vê hoje gira em torno do dinheiro, em torno dessa maldita cedra chamada dinheiro. Porque se a gente não tiver o dinheiro, a gente não come, a gente não se veste, a gente não faz nada. E nós estamos lutando para voltar, conscientizando nossos filhos, conscientizando nossos parentes da nossa cultura. Eu fui convidado aqui para vir participar da Assembleia de Aratuba, a qual é o... Tudo no sol. Agora eu estou sentindo muito, a minha pessoa, sem prejudicar a pessoa de nenhum dos parentes que estão aqui, é que eu estou com muita pichilinga aqui no meu pernaço. É. Pichilinga. Pichilinga. É na feira do mar Eu amo UN ambition É na feira do mar Eu sei o que você quer É na feira do mar Eu勉lejo a Gudal É na feira do mar O sonho da comança é丑 É na feira do mar E todos moram, eu pee É na feira do mar É o que você quer É na feira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Não, o Neto ainda é foda, cara. Passou na frente daquela porrada de vezes. É, ele estava passando na minha também. Porra, Neto. A boca está com ele. Também em outras e outras que existem na região. E agradeço muito por estar aqui nesse momento, participando dessa Assembleia maravilhosa, que é ao bem de todos nós. E trazendo as reivindicações, trazendo os problemas e pedindo ajuda ao mesmo tempo para que possa melhorar para todos nós. Lá dentro da nossa aldeia, não se encontra só. A boca, a bandeja, a peça, 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 a peça. Porque já o ano passado, a Elenisa, que é a minha irmã, eles conversaram com esses óculos, e eles prometeram de ir lá, quando vem, e até agora. Música Trai na limpeza, na cura, para atrair a paz. Trai bons trabalhos, boas mentes, atraí os bons espíritos. Música Música Pedindo a colaboração e a atenção de todos, muito silêncio para este momento. Na nossa aldeia tem beleza sem plantar Ai, temos flecha e temos raiz Que serve para curar Graças a Deus, graças a Deus Por vai, por vai, por vai Por vai, por vai Por vai, por vai Graças a Deus Vamos olhar a câmera já, vamos lá. 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 Vamos lá.